Olá, os nossos cumprimentos a todos que nos seguem. Eu sou Guilherme Luiz de Paula Bueno e em parceria com a CanaSol vamos agora às notícias do agronegócio. Covid-19 impacta significativamente o mercado de folhosas. A pandemia de coronavírus no Brasil continuou afetando a rentabilidade dos produtores de alface em abril. O preço médio da crespa no mês passado foi 27% menor ao mês de março, quando já eram sentidos os primeiros reflexos da doença. Ao longo de abril, os problemas com a demanda, afetada pelo fechamento de alguns estabelecimentos e instituições como escola e restaurantes, se intensificaram. Assim, a baixa procura gerou muitas sobras nas roças, levando produtores a incorporar as folhosas ao solo, como alternativa para mitigar os prejuízos, reduzir a área e reduzir os ritmos de plantio e, em propriedades maiores, a redução de mão de obra. Vale ressaltar que o clima no período esteve favorável à produção de folhosas, elevando ainda mais a disponibilidade do produto. Para maio, o cenário ainda é incerto. Com a proximidade de safra de inverno, as reduções de área e plantio devem continuar. Estimativa aponta que Brasil será o maior produtor de carne bovina em cinco anos. O sólido avanço da pecuária de corte no país nas últimas décadas, leva Nabi Awar, presidente da Associação de Criadores de Nelore do Brasil, a ACNB, a prever que o Brasil será o maior produtor mundial em cinco anos. Segundo ele, já somos os maiores exportadores de carne bovina desde 2004. Temos o maior rebanho comercial. E se o cenário se mantiver, até 2025 seremos também os maiores produtores de carne do mundo. Para o dirigente da ACNB, essa perspectiva de crescimento será de forma vertical, sustentável e reforçando para o mundo que o pecuarista brasileiro produz alimentos com responsabilidade social e ambiental. Governo federal prorroga contratos de veterinários com o Ministério da Agricultura. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a Lei 13.996, que prorroga por mais dois anos os contratos temporários de 269 médicos veterinários ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. De acordo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, o relator da proposta, deputado federal Domingos Sávio, entende que a medida é adequada ao atual contexto de crise pelo qual passa o país. Sem a renovação dos 269 contratos temporários desses profissionais, as fronteiras poderiam ficar expostas a riscos sanitários, o que poderia afetar não só a economia, como também a saúde animal e também a saúde humana. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Ser Moreira, destacou a importância do trabalho realizado por esses profissionais, ao dizer que a ausência do trabalho desempenhado pelos médicos veterinários ocasionaria interrupção da produção por falta de fiscalização. Além de atuar na vigilância e inspeção de produtos de origem animal ou vegetal, os profissionais foram admitidos para operar em atendimento de situações ligadas ao comércio internacional desses itens. A qualquer momento voltaremos com novas informações.